Olá, boa noite, salve, salve, bem-vindos, bem-vindas. Este é o programa Metrópolis de sexta-feira, que está todo alinhado com artistas que defendem o legado dos povos originários. Não é, Cunha Júnior? Boa noite. Boa noite, Didi. Boa noite para você que está aí assistindo a gente em casa. É isso mesmo, nas artes visuais e na música, o programa de hoje tem bons exemplos de quem luta pela preservação do nosso patrimônio natural e pelo respeito a quem vive nele. Maria Gadu, cantora, compositora, multi-instrumentista, é um dos nossos bons exemplos. Ela é defensora das causas de indígenas e daqui a pouquinho toca, conversa com a gente. Já está ali esperando a gente, né? Opa! Você vai dar uma olhada aí no que a gente preparou para hoje. Um laboratório de criação musical no coração da Amazônia. O projeto Lab Sonora reúne músicos para criar sons a partir da interação com a floresta. E um laboratório de artes no centro de São Paulo para jovens artistas negros. Eles pensam, refletem e criam a partir de suas próprias experiências. O fotógrafo e indigenista Renato Soares reúne a riqueza e a beleza dos povos originários em uma exposição em São Paulo. Quem sabe isso quer dizer amor? É o novo trabalho de Maria Gadu. Ela interpreta canções que marcaram a vida dela como cantora. Aliás, são 20 anos de carreira. E que sorte a nossa ter Maria Gadu no estúdio do Metrópolis. Quem sabe isso quer dizer amor? Estrada de fazer sonho acontecer. Meu bem Que hoje me pede Pra apagar a luz Pois meu frágil coração Na cruz Do teu penoso altar particular Sei lá A tua ausência Me causou um caos No creio de hoje Sinto que O tempo da cura Tornou A tristeza normal E então Tu tome e tento Com o meu coração Não deixe ele vir Na solidão Encabulado Por voltar às solas Depois Que o que é confuso Te deixar sorrir Tu me Devolva o que tirou daqui Que meu peito se abre Desar Tais nós Sem fim Você um dia Resolver mudar Tirar Meu pobre coração Do altar Me devolver Como se deve ser Ou então Dizer que dele Resolveu cuidar Tirar da cruz E o canonizar Digo Faça o melhor Do que lhe parecer Teu cais Deve ficar Algum lugar assim Tão longe Quanto eu possa Ver de mim Onde ancoraste O teu veleiro Em flor Sem mais A vida vai Passando No vazio Estou com tudo A flutuar No rio Esperando a resposta Ao que chamo De amor Estou com tudo A flutuar No rio Esperando a resposta Ao que chamo De amor Estou com tudo A flutuar No rio Esperando a resposta Maria Gadu Que alegria Que alegria Não é uma alegria Minha gente Vocês viram que a gente Está aqui Seguindo as comemorações Dos 35 anos Do programa Metrópolis E você vai ver Que a gente vai receber Muitos convidados especiais Durante esse ano Ainda mais Hoje é o dia Da Maria Gadu Que também A gente pode falar Que tem aí Uma boa efeméride 20 anos Pois é Que loucura né Você sabe que 20 anos 20 anos Passa rápido demais Passa rápido São quase Quase 15 De discografia né Porque eu acho Que o mercado Tem o costume De contar a carreira Das pessoas Através dos registros Fonográficos Então é como se você Nascesse junto Com o seu primeiro álbum Mas você já fazia Música E você Você conta antes Eu conto do ofício Eu conto do ofício E qual é o marco Do seu ofício Eu comecei cedo né Aliás não fazem Mais 20 anos Fazia 20 anos Quando eu lancei A turnê de comemoração Pois se eu comecei A trabalhar com música Aos 12 Fazem já 24 anos 25 Então eu errei 25 anos De carreira Tem a pandemia Mas essa conta A pandemia faz isso Mas eu tava te perguntando Qual é o marco Que é Você considera Você cantando No bar Você Aprendi a tocar violão Qual é o ofício Quando eu comecei A trabalhar com música Que é quando eu vou Tocar no bar E marco aí Não só por Achar completamente importante E digno O trabalho dos musicistas Que fazem bares Restaurantes e tal Mas também porque Eu achei que eu ia viver A vida inteira assim Então ter um registro Fonográfico Pra mim é um É a grande novidade Eu achei que eu fosse Ser Sei lá A famosa cantora De churrascaria A vida inteira Jura? Jura? Você não pensava assim Bom, quando eu lançar Meu disco Estourar? Não Não Ah, era uma coisa Muito longe Talvez Mas Era uma coisa Muito longe Mas que te dava Uma satisfação pessoal Você sabia que era aquilo Que você ia continuar fazendo Ou você se sentia Nossa, agora a gente Eu não ia nem fazer Essa entrevista Agora Virou essa entrevista Mas é É uma loucura É Eu acho que eu não Pensava nisso Era um sonho Que eu não sonhava Porque Não sei Era tão meu cotidiano Mesmo Tocar em bares Eu sempre fui muito absorta Pela busca do repertório E tal E ampliar o repertório Para tocar Era a minha grande escola Minha sedimentação Foi ali Então A busca era Não tinha recurso Era como conseguir Os discos Para eu poder ouvir Sei lá Tirar do meu jeito As canções Então era muita culpação E é interessante E é interessante que Nesse seu trabalho Mais recente Você apresenta para a gente Um disco Que você faz essa Mostra para a gente Um pouco das suas referências Foi por isso Vai lá buscando o repertório E fazendo as suas versões Que é um disco De cover De versões Total De intérprete De versões De... Na verdade é uma reverência A essa época Que... Só que com os recursos atuais São muito diferentes, né? Enfim Eu nem tocava Aquela quantidade de instrumentos Porque você entrou no estúdio agora E tocou todos os instrumentos Do seu disco Foi um grande desafio Para mim Foi uma escolha Mas era Mais para me testar mesmo Nossa, eu já vivi Tanta coisa Com essa idade que eu tenho Com esses anos todos Passeando pela música Coisas absurdamente fantásticas, né? Incrível Coisas que eu não sonhei Tive a oportunidade De aprender coisas ao vivo, né? Estar ao lado do Caetano Aprendendo com ele Assim, através dele Então eu queria meio que me testar Mas tá, mas e aí? Então o que que foi? Onde tá a sua musicalidade? Vai se trancar no estúdio Vai testar bem bonitinha Aí fui Vai ver Vamos lá Vamos tocar Foi E no Sega, eu ouvi o seu disco Eu achei até Os seus registros vocais Muitos me surpreenderam Assim, falei Nossa, eu nunca vi ela fazer isso Você passeou mesmo Também por muitas experiências Que legal Sair do quarto Assim, queria Sempre fui muito curiosa Esse lance de encarar a voz Como um instrumento mesmo Então, cada canção Eu sempre canto de um jeito Assim, eu gosto de utilizar recursos Sei lá, pra cantar samba Eu uso uns recursos que eu gosto De ouvir no samba Não é o mesmo recurso Que eu vou usar Eu acho que é um Sei lá, uma guitarra embutida Aqui na garganta E aí, nesse trabalho Eu quis ir a fundo Eu dei uma estudada Deu uma bela estudada Que legal Eu dei Então, esse período Que a gente não tá vendo A Gadu lançando um disco De canções autorais Faz tempo Faz tempo Eu não quero ser essa pessoa Que fica cobrando Um artista Lançar disco Não tá Não é isso Mas o que eu tô pensando É isso É que a gente não tem O seu disco ali Sim Mas você tá aí Tô Criando, trabalhando A sua força criativa Tá borbulhando Sim E também Os seus propósitos Né, Gadu Porque esse é um período Também que você Se aproxima De povos indígenas Se aproxima ainda mais Da luta indígena Se reconhece Porque você é filha De Sim De um pai indígena Minha família do Rinegro Isso E na verdade Sempre teve Dentro da minha casa Obviamente Por questões Óbvias Né Desse lance Da biologia Cultural Da nossa história Mas também Porque eu tenho Tios que São diretores Do Parque do Xingu Há 40 anos Eles são médicos Indigenistas Lá Então esse é um assunto Da minha casa E eu sempre falo Que é muito engraçado Porque eu queria ser Eu achava que eu ia ser Olha meus sonhos Eu no bar Cantando a noite Fazendo música Que eu amo Não saberia viver sem E de dia Lecionando história Eu achava que ia ser Minha vida Estudar a história do Brasil Aí a música Ela é um talento Que principalmente Para quem canta E começa cedo Que ele é muito expoente Né Então sei lá Para algumas pessoas Tem outras Que a família Infelizmente não apoia Mas a minha mãe Foi essa pessoa Incrível Então Ai canta Ai que lindo Ai vamos Então Vai ser cantora Então já decidiu Então ela É um talento Muito Muito nítido Né Cantora Né Ó gente É por isso E a foto do disco Você falando da minha mãe Eu me lembrei Da gaduzinha É muito produtinha Acho que eu tinha um ano ali É Você está olhando Para essa gaduzinha Você queria trazê-la Por quê? Ah porque Olha gente É muito fofura Eu não tinha osso no nariz Eu acho o máximo Isso Não tem um osso Cadê? É muito bonitinho Oh Deus Oh meu Deus E aí a letrinha ali Que quem escreveu Foi o Bituca Ah Ele Sério? Eu pedi para ele Que é Enfim O disco é uma reverência A toda essa Esse cancioneiro brasileiro Que é uma coisa Impressionante Né De azinco Do sul Das milongas Ao chachado E Mas aos meus dois Grandes ídolos Da vida Que é o Milton Nascimento E a Marisa Monte Então para mim Foi até difícil Gravar as canções Será que eu posso? Mas aí eu pedi para ele Dei uma abusadinha Na amizade Lembrou Senhor escreveria Pô que lindo Que é a canção dele Que é a canção dele Que está no disco Pietá Que lindo E tem É claro A gente nessa expectativa Do disco novo E você já está gravando Esse disco novo Né? Há muito tempo Há muito tempo Só que esse disco É gravado Na floresta Dentro de um barco É uma loucura Que bom Os desafios Porque ela continua Que lindo Por que você foi gravar O disco no meio Da floresta? Porque Estando Nessas Excursões Com a Sônia Guajajara Ao longo desses anos Todos O Brasil todo E tal São momentos De muito silêncio São trajetos longos Às vezes a gente pega Baco Demora dois dias Para chegar No lugar Na aldeia E tal E aí você acha O silêncio é seu Né? Você Mas é uma musicalidade Que vem da floresta E você entende Por que a música Está em todas As religiões Culturalmente Espalhadas pelo mundo Que ela é um sedimento Do portal Da cultura Na era medieval Era o músico O artista Que dava as notícias É uma loucura E está na floresta Aí eu falei Nossa Eu queria trazer a floresta Para dentro do disco E a base Dessa canção Da raiz Das raízes brasileiras Que são os povos indígenas E suas canções também Suas formas de Sei lá De rezar De orar De aterrar De entender Essas sonoridades De tudo São línguas São Hoje no Brasil Contabilizadas São 274 línguas É muita riqueza É muita riqueza Para a gente explorar Para a gente Absorver Eu vou para lá Fica louca Vamos usar o verbo certo Explorar não Viver isso Absorver Absorver Estar integrado a isso Se reintegrar Se reintegrar Se reintegrar Se reintegrar Eu ficaria conversando aqui com você Horas e horas Eu também Mas acontece que já estão me falando Que acabou Ah não É Acabou mesmo E assim E acabou mesmo E não faça gracinha Eu vou parar de falar Para você tocar mais uma Para a gente Faço Faço Muito obrigada Obrigada Um beijo em casa Que está com bebezinhos Nossa maior alegria Luz para ela Achei Para a gente Para a gente O que você vai cantar para a gente agora? Vou cantar Mundo Líquido Tem a ver com o que a gente estava falando Total Que veio dessa busca Sobre a minha própria ancestralidade Que acabou culminando nessa Estudo de história Antropologia Morar na Amazônia E enfim E aí nessa canção No final tem um canto Do povo Guajajara Que foi onde eu gravei Metade dessa canção No Rio Negro E metade na aldeia Do povo Guajajara Lá no Maranhão Cadu, obrigada por ter vindo aqui Eu que agradeço Obrigada a vocês É um prazer sempre te receber Eu que fico feliz Estou feliz de estar de volta Demorou, mas eu vim Um beijo, meu amor Achei Mundo Líquido Peixe A vida De olhos abertos No planeta Das águas Qualificam-se Maravilhas Quem revela Os mistérios E os rumos Dos seres Aquáticos Suas naves Famílias O agudo Mais grave Das ondas Vou povoar Em sentidos O negro mar Baia hídrica Vou ver Iara Amazônica E seu carduno A vida A vida é De olhos abertos No planeta Das águas Qualificam-se Maravilhas Quem revela Quem revela Quem revela os mistérios E os rumos Dos seres Aquáticos Suas naves Famílias Vagúntios Mais grave Vou povoar Em sentidos Um negro mar Baia hídrica Vou ver Iara amazônia Iara amazônica Iara amazônica Iara amazônica E seu carduno Ai cor Arremeto A ser Ai cor Arremeto A ser Arremeto A ser Aninga Raupeua No pé Arremeto A ser Aninga Raupeua No pé Iê 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 Metrópolis de volta para falar das residências artísticas, que são aqueles encontros onde os artistas trocam experiências e conhecimento. A gente foi atrás de dois exemplos. Um deles no coração da Amazônia, onde músicos de Manaus foram convidados a produzir músicas com a ajuda dos sons da floresta. A outra residência eu visitei aqui em São Paulo. Doze jovens artistas negros estão se reunindo toda semana, até o dia 13 de maio, para produzir e refletir sobre o lugar do corpo negro nas artes visuais. Metrópolis vai acompanhar, tentar entender uma residência artística com 12 encontros e que reúne artistas, jovens artistas negros de todo o Brasil. A ideia aqui é coletiva, é criar, pensar, refletir juntos. O vilanismo, ele parte de uma fome, eu acho que é além do desejo, é uma fome de lidar com algumas questões estruturais, criar espaços de afetos, pesquisar novas masculinidades e ao mesmo tempo criar arte, criar poesia, criar estrutura para jovens artistas produzirem seus trabalhos. E esse nome de vilania já vem para tentar quebrar alguns símbolos e signos ligados ao homem negro, ao corpo negro. Exatamente. A gente vive num tempo onde é muito marcado o processo de vilanização contra o homem preto. E o homem preto, ele não tem um espaço nem para se organizar o seu ódio, organizar os seus afetos, organizar suas estratégias. Então, o vilanismo, ele parte um pouco dessa chave, como se fosse uma espécie de drible. É uma metáfora interessante para a gente pensar essa quebra de expectativa, essa quebra de jogada, essa quebra de ação. Eu sou o Denis Moreira, eu sou artista visual, eu tenho 36 anos. Comecei o desenho, fui para o grafite e quando eu cheguei na faculdade eu descobri várias outras linguagens, como fotografia, onde eu meio que consigo assimilar essas temáticas das vivências que eu tenho, dos territórios onde eu vivi e ainda vivo. Eu trabalho com fotografia e eu sempre pesquisei vários caminhos possíveis com esse projeto. Só que aí, durante a pandemia, eu comecei a pintar. O meu interesse é tanto na história que eu estou investigando, mas também no próprio material. Então, na hora de pintar, eu estou muito interessado em cor, em textura. Então, tem a narrativa que está me pegando, tem essas histórias, essas contradições todas, mas eu tenho que ter também esse prazer todo em pintar, pintar a grama, pintar as árvores, então acho que vai por vários caminhos. E você começou na rua, Thiago? Na rua que eu digo, no grafite. Sim, sim, sim. Sim? Eu venho do grafite, desde 1999 eu pinto na rua. A minha pesquisa sempre focando na beleza negra, na anatomia negra, assim, eu tento trazer isso, aprender no desenho, na pintura, como que eu retrato melhor no desenho, na tinta, como que eu chego nesse tom de marrom, como que eu chego nessa luz. É um estágio diferente do estágio que eu estou pintando na rua, por exemplo. Entendi. Ai, que desafiador. É desafiador, é meio que começar do zero novamente. Estou aqui conversando com o Rafa também, que faz parte desse grupo, desse coletivo, perguntando se a foto fazia parte dos trabalhos dele, porque aqui a gente está diante dos trabalhos dele, e ele disse, não, não é, mas parece de alguma forma. Porque é o personagem também, né, os personagens estão em muitos desses trabalhos, né, Rafa? É, são pessoas que a gente cruza a todo momento nas ruas, né, principalmente nas periferias. Então, elas carregam com si os símbolos do território que elas pertencem, né. E aí, esses símbolos, eles ditam, né, se essas pessoas podem acessar certos lugares ou não, né, e como que elas são tratadas nesses lugares, né. E eles são invisíveis a partir do momento que eles não estão nas artes visuais. Agora eles chegaram nas artes visuais, que somos nós, enquanto coletivo. A gente não quer ser artista só para discutir política, apesar de não ter como fugir disso, porque é algo que é super necessário e pesa, né, na nossa consciência. Mas a gente tem que ver também o que que você gosta, sabe. Quando você está num local onde você é livre para criar e as experiências são parecidas, você tem mais confiança de dizer, isso é o que eu consigo fazer, será que eu consigo fazer tal coisa? Com menos peso do que se fosse em outro local. Quando a gente fala em residência, a gente sempre imagina o artista viajando ali para uma casa para criar. Agora, quando a gente fala, né, dentro de Amazônia, Amazônia Legal, os biomas que existem lá dentro, a gente pensa num lugar aberto para começar. Então, qual que foi a proposta, né, do Lab Sonora, que foi o que vocês fizeram ano passado, e o que que vocês estão pensando para esse ano? O Lab Sonora, no ano passado, foi justamente voltado para discutir música, discutir som, discutir linguagens sonoras, entender que a maior biodiversidade do mundo também é a maior diversidade sonora do mundo. A gente aprende muito quando a gente escuta, né, escuta a floresta, escuta os povos da floresta. Então, quais são esses sons que foram silenciados? Quais são esses sons que a gente está acostumado a ouvir muito mais hoje? Por exemplo, som de serra elétrica. A gente entendeu que discutir a Amazônia no aspecto sonoro seria muito rico para a produção da música brasileira. Amazônia, minha casa, nosso rio, a nossa estrada, represento o R.A.P. Mulher guerreira do Procedê, satere, palmarim, coca, matroari, há vários mitos e etnias preservados por aqui. Vou dar um exemplo. Primeira rapper de maus indígena, que a periférica participou do Lab Sonora, que trouxe essa pegada do rapper, imagina, uma rapper indígena e todo esse repertório que ela traz para a produção sonora. Essa é nossa terra, é nossa raiz, Amazonas guerreira do lado norte do país. E essa próxima residência, enfim, que você está abrindo as inscrições agora, quais são as dinâmicas envolvidas? A próxima residência se chama Ecologias Especulativas. É para criador de linguagem, é para gente cultural, é para quem é curador. E aí eu vou abrir aqui o leque, artistas visuais, músicos, gente trabalhando com experimentação sonora, dançarino, coreógrafo, literatura, fotografia, cinema, enfim. Abraçar aí todas essas linguagens e expressões artísticas. Então, só reforçando para quem ficou interessado em participar desta residência artística, o edital Ecologias Especulativas está com as inscrições abertas até o dia 8 de maio. Qualquer artista brasileiro pode participar. São 10 dias de encontros e os selecionados recebem passagem, hospedagem, curso de formação e R$ 3 mil para produzir conteúdos. Bom, né? As informações estão no site do Lab Verde. E foi também na Floresta Amazônica que o fotógrafo indigenista Renato Soares conseguiu reproduzir retratos de diferentes etnias indígenas. O resultado de quase 40 anos de observação está na mostra Antropologia da Beleza. Essa é a exposição Antropologia da Beleza. A grande beleza da humanidade está na diversidade. E o que nós queremos mostrar é essa diversidade humana. No Brasil você tem 305 etnias, 274 línguas e as pessoas pouco sabem sobre isso. Então eu resolvi aqui mostrar um pouquinho. Vai ter aqui dos Waimiri, Cuicuro, Camaiurá, Calapalo, Caiapó, Bororo, Apalaiuayana, Yanomami e tantos outros grupos, inclusive os Pancararu do Sertão Pernambucano. Essa fotografia aconteceu há um amanhecer na Pio Laga, a Lagoa do Pescador. O pajé ele pegou e saiu remando para no meio da lagoa pedir licença para os donos da lagoa. Pirarara, o peixe cachorro, a piranha, a arraia e outros animais que cuidam da lagoa. Ele está pedindo licença para poder pescar. Eu acabei de chegar da terra dos Mebengocré, os Caiapó. E lá eu fiz esse ensaio com essas meninas. Num dia chuvoso, entra um grupo de crianças dentro da escolinha, todas pintadas de vermelho e todas olharam para a minha cara e apontaram para a máquina. Elas queriam ser fotografadas. E aí eu comecei a brincar e fazer os retratinhos delas. Parte da renda, por exemplo, quando vende-se uma obra, um terço volta para a comunidade indígena com pagamento pelo direito de uso de imagem. A gente acaba se apaixonando por tudo, né? Abre os olhos para que a gente possa enxergar mesmo. E isso daqui é muito rico. Isso daqui é o Brasil, é incrível. Todo mundo gostaria de conhecer mais a fundo, conviver numa aldeia, e entender um pouco mais das tradições indígenas. Mas nem todo mundo pode, nem todo mundo tem esse privilégio. Então a arte pode trazer e compartilhar. A arte é democrática, né? Aqui mesmo vem gente de toda parte do país e de toda parte do mundo. Dar acesso às pessoas a conhecerem um Brasil diferente, que no caso são os povos originários. Olha, estão abertas as inscrições para a edição número 65 do Prêmio Jabuti, uma das mais importantes premiações literárias do país. Esse ano com duas novidades, aliás, a estreia da categoria Escritor Estreante e o anúncio de que o vencedor ou a vencedora, na categoria Livro do Ano, vai ganhar uma viagem para a Feira do Livro de Frankfurt, a famosa Burmes, né? Lá na Alemanha. Além, claro, do prêmio de 70 mil reais. Todas as informações estão no site do evento. Tem mais notícias por aqui. Também foram divulgados os primeiros artistas que vão participar da 35ª Bienal de Artes de São Paulo, que começa no dia 6 de setembro. Entre os brasileiros selecionados estão Aline Mota, Rosana Paulino e Ayrson Heráclito, que farão juntos ali uma obra também com o compositor e cantor Tiganá Santana. Estou muito curiosa. Também tem o artista indígena Denilson Baniwa, que faz instalações, pinturas, performances, vídeos. Ele também está na Bienal. Vamos mostrar um pouquinho dos trabalhos dele? E daqui a pouquinho o Metrópolis está de volta. No meio da floresta antiga, havia uma grande maloca. Era aqui mesmo, onde esse prédio harto pisa para se aprumar. E embaixo desse espé de cimento estava, meu senhor MSA, antes do aquecimento global, uma saudosa maloca, de onde sou oriundo. Vai ser lançado hoje nas plataformas digitais um novo clipe das clarianas. 10 da noite. Garimpo Yanomami é um canto manifesto onde elas denunciam os constantes ataques sofridos pelos indígenas por garimpeiros. Um clipe que você vai ver aqui no Metrópolis. Olha, e tem a participação especial, inclusive, da ativista Euana Yanomami. O clipe é um chamado urgente para todas as atrocidades sofridas pela maior terra indígena do Brasil. E o ouro que brilha em madame Vem do sangue de um ventre sofredor De mulheres parente a Anomami Marco abuso do colonizador Renuncidas do povo brasileiro Nosso sangue aqui fortificou Vem a terra aldeia Oh, que louco Oh, mama se mistura Oh, jantou O Metrópolis termina aqui, mas a gente segue na luta pela garantia dos direitos dos povos indígenas, dos povos da floresta. É, e a gente se vê então na segunda-feira, atenção para o horário, 7h10 da noite. Um beijo e até lá. Brasil da indígena O canal do Metrópolis Programa tem mais conteúdos imperdíveis, como esse que você acabou de assistir. Fiquem com a gente e aproveitem muito mais. É só clicar no sininho que a gente te avisa sobre os próximos vídeos. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho